Salve, salve, galera do Central HQs! Bem-vindos ao primeiro vídeo de resenha do canal Central HQs no ano de 2023. Estamos voltando à normalidade com a produção de vídeos e de resenhas, né? Normalmente eu solto a segunda, terça e sexta-feira e na quinta-feira eu deixo para os mangás. Eu não vou me alongar muito com relação a isso, até porque já soltei um vídeo de aquisições com breves resenhas onde eu falo um pouquinho sobre a volta do canal agora em 2023, produzindo vídeos aí e também com o top 10 que eu pretendo trazer aí mais quadros desse canal. O material selecionado para a gente voltar com as resenhas aqui no Central HQs foi Hulk de Volta ao Cinza, uma publicação da editora Panini Comics pela série Marvel Vintage. A edição está bem bonita, graficamente falando, é uma edição bem acabada, que chama a atenção, conta com capa dura, tem aqui essa guarda em preto, podia ter uma arte, né? O papel, ele é o couché de boa gramatura, são 296 páginas coloridas, ao preço de R$ 94,90, dá para você achar com desconto, o link está na descrição desse vídeo. material que compila as edições de Incredible Hulk 320 a 330 e mais Incredible Hulk anual número 15. Nós temos aqui, galera, a continuação da fase John Bunny, que foi interrompida por uma briga editorial do John Bunny com o responsável da época. Ele saiu no meio do arco que ele estava escrevendo. E aí coube a responsabilidade de dar continuidade e fechar esse arco de histórias ao Almigro. E nós vamos ter aqui artistas como o Steve Gager, que desenha demais esse cara, e eu dei uma pesquisada e infelizmente ele não produziu muita coisa, nem para Marvel, nem para DC Comics. E temos também Sal Butchema e a estreia de Todd McFarlane. Só Fer aí desenhando esta publicação. Aliás, a arte de capa bem bonita, né? Desenhos do Steve Gager. E falando nisso, essa capa aqui é a mesma do Epic Collection, do personagem que saiu lá nos Estados Unidos. E eu já vou falar mais sobre essa Epic Collection. A Panini vem fazendo um trabalho bem interessante com relação ao Golias Esmeralda, no que tange a essas publicações mais antigas, nostálgicas do personagem. Lançou a coleção histórica Marvel, com 12 volumes, pegando desde lá da fase do Roger Stern, passando por toda a fase do Bill Mantle, que é uma das fases mais aclamadas do personagem em todos os tempos. Aí nos brindou com Hulk a saga da Encruzilhada, nesse mesmo formato, né? E também um arco de histórias dos mais importantes do personagem, seguido de Hulk Batismo de Fogo, que foi o run de John Byrne à frente do Golias Esmeralda. Como eu disse, o John Byrne acabou saindo no meio do título, né? E coube ao Omigron dar continuidade. Olha só, o Epic Collection lançado lá fora nos Estados Unidos, ele abrange a edição Hulk Batismo de Fogo e mais essa aqui, Hulk de volta ao cinza. Então se nós pegarmos essas duas publicações em capa dura da Panini, é o equivalente ao capa cartão americano Epic Collection. A Panini, ela já disse que vai sim publicar aqui no Brasil o run do Peter David, que também é um dos mais importantes do personagem em todos os tempos. E é diretamente uma continuação desta publicação. É quando o Peter David começa a escrever as histórias, não mais do Golias Esmeralda, mas do Golias Cinza. A Panini chegou a lançar aqui no Brasil dois encadernados que trazem histórias do início da fase do Peter David à frente do Golias Esmeralda. Como nós temos aí cerca de 10, 12 anos de publicação do Incrível Hulk pelas mãos do Peter David, a Panini ainda não se decidiu qual vai ser o formato, se Omnibus, se no formato de Epic Collection, se no estilo de a saga do Demolidor, a saga dos X-Men. E eu diria para vocês que o auge, o melhor do Peter David, ele acontece justamente quando surge o Professor Hulk e vai até a queda do Panteão. Ali, sem dúvida, nós temos o melhor. Sem falar que a fase tirateima também é bem bacana, né? Depois o Peter David cai um pouquinho de nível, ele sai do título do Hulk, depois retorna para mais algumas edições, mas o marcante realmente é essa fase aí do Professor Hulk até a queda do Panteão. Mas voltando a esta publicação aqui, conforme eu coloquei na própria thumbnail, né? Subestimado. E é isso mesmo, eu acho que muita gente subestima a conclusão que o Omigron deu para o arco de histórias do John Bunn, que traz a separação do Hulk em relação ao Bruce Banner, e aí nós temos a caçada do personagem pelos heróis Marvel, principalmente pelos Vingadores. Eu não acho que o Omigron fugiu muito do que o John Bunn planejava para o personagem. Aliás, questionaram certa vez o John Bunn se ele pretendia matar o Hulk, e ele falou taxativamente que não. E outro ponto também é que, obviamente, o John Bunn, ele apresentou os planos do que ele tinha para o personagem para os editores da Marvel Comics na época. Então o Omigron, muito provavelmente, seguiu ali o que o John Bunn pretendia fazer em relação ao personagem. Assim, nessa edição, nós vamos ter aqueles combates homéricos do Hulk contra os Vingadores da Costa Oeste e da Costa Leste, que se juntaram para poder frear as ações de destruição que o Hulk, sem o Bruce Banner, estava causando. E o Omigron trabalha relativamente bem com essa questão do combate entre os personagens. O Hulk está animalesco, sem o freio que seria a parte humana, o Bruce Banner, para evitar maiores destruições. Os Vingadores, no início, tentando se conter, mas alguns deles, como Hércules, Namor, que já são mais sangue no zóio, já querendo bater para valer mesmo. Tem também o Capitão América com aquela dúvida moral em relação ao uso da força letal para frear essa ação destrutiva do Golias Esmeralda, que está tocando o terror por onde ele passa. E o Omigron consegue conduzir uma história que traz lutas épicas entre o Hulk e os Vingadores. Ora os personagens levando vantagem, ora o incrível Hulk se sobressaindo, até porque a força do personagem é crescente. E aí, ao mesmo tempo, a instabilidade molecular do incrível Hulk em relação à separação com o Bruce Banner começa a afetar ele. Então você tem aqui cenas de luta muito marcantes do incrível Hulk contra as duas alas dos Vingadores. Obviamente tem o lado de personagens mais fracos, menos resistentes, que acabaram perdurando até o final do combate. O Omigron poderia ter feito ali alguns deles simplesmente ficarem bem machucados, desmaiados, mas também não é algo que vai comprometer essa batalha épica entre os personagens. Até que, obviamente, né? E aí não é exatamente um spoiler, até porque estamos falando também de uma edição mais antiga, o Hulk volta a se reunir com o Bruce Banner. E aí que nós temos a volta, como o próprio título diz, e a capa da edição mostra, do Hulk cinza, que foi estabelecido pelo John Burney. E aí você vê toda a importância do run do John Burney, que é aquela questão da falha de impressão, era para sair verde, acabou saindo cinza. E aí, uma forma de remediar essa situação, foi estabelecido que o Hulk cinza foi o primeiro a dar as caras. E depois, ele acabou se tornando verde. Então, quando a gente tem essa junção dos personagens, Hulk e Bruce Banner, voltamos ao Hulk cinza. O outro Hulk aqui, galera, eu não vou poder comentar exatamente quem é, mas ele acabou absorvendo parte dessa radiação durante o banho químico de nutrientes do Hulk com o Bruce Banner. E sempre com o Samson, né? O Dr. Samson, por trás ali, tentando amenizar a situação, cuidando da saúde física e mental do Bruce Banner e do incrível Hulk. E o Omigron, ele consegue realmente conduzir a história de forma mais do que satisfatória. Sem furos de roteiro, história bem amarrada. No anual, que não é escrita pelo Omigron, nós temos também a volta de um grande vilão do incrível Hulk, que ficou um tempo sem dar as caras, porque estava sendo considerado como morto, né? Mas a gente sabe que nos quadrinhos, nem vilões e nem heróis permanecem muito tempo aí no status de morto, né? A história vai se seguir, obviamente, com a dúvida do exército sobre o Bruce Banner voltar ou não a ser incrível Hulk. Será que ele está curado ou não está? O que aí sim, a gente chega numa espécie de furo de roteiro ou talvez de desatenção. Até porque em vários momentos é mostrado o Bruce Banner se transformando no Hulk cinza. E o próprio Bruce Banner, ele fica em dúvida. Será que eu estou curado ou será que eu não estou curado? Porra, Bruce Banner, você sabe que você está se transformando à noite, assim como foi lá no início do personagem por Stan Lee e Jack Kirby, onde as transformações do incrível Hulk se davam somente à noite, que ele não está curado. A dúvida do exército, beleza, é razoável, né? O Quartman, da S.H.I.E.L.D., também está ali fiscalizando, vigiando o Bruce Banner para ver se ele não volta a ser incrível Hulk. Aí, ok, eles estarem em dúvida, mas o próprio Bruce Banner não faz sentido. Aí, realmente, a gente tem um problema aí do roteiro do Almigro, mas também não é algo que vai comprometer a história. Aí nós vamos ter a condução da história mostrando o enfrentamento desses dois Hulks aqui, que estão na capa da edição. A participação também do General Ross, que não é mais general, ele foi destituído, exonerado da sua função, ou melhor, do seu cargo. Ele tem uma função bem importante dentro da história, acaba se aliando a um vilão das antigas do incrível Hulk. Aliás, a arte do Steve Gager dentro dessa história traz o melhor design do personagem, na minha opinião. Por fim, nós temos a estreia do Todd McFarlane no título do Incrível Hulk, um dos primeiros, se não o primeiro, que ele estava escrevendo para a Marvel Comics. Eu vou mostrar aqui um pouquinho do trabalho artístico, tanto do Almigro, que fazia roteiro e arte da publicação. Olha só. Obviamente, em desenhos, não dá para comparar com o John Byrne. O John Byrne, na minha opinião, é um dos melhores desenhistas de comics, de super-heróis de todos os tempos, mas você percebe que ele consegue fazer uma narrativa bem dinâmica, violenta. Olha só. Aqui o Hulk usando o Dr. Samson como um batistaca, um fantoche. Aqui já começam a surgir os Vingadores, a Fóton, para combater o incrível Hulk. Lembrando que, na edição da editora Abril Jovem, em formatinho, alguns personagens foram redesenhados por uma questão de alinhamento cronológico. Tinha isso daí na época da editora Abril Jovem. Olha aqui a porrada de Vingadores para enfrentar o incrível Hulk. Isso aqui é muito legal. Aliás, foram uma das primeiras edições que eu li na minha vida do incrível Hulk. Foi justamente as edições 74 e 75 ou 75 e 76 da editora Abril Jovem. E olha como as lutas são realmente bem desenhadas. Elas trazem uma tensão para a história. O Almígrum tem sim uma ótima narrativa, ainda que os desenhos não sejam tão bonitos, obviamente, quanto os do John Byrne. E aí, eu não vou mostrar mais páginas daqui para eventualmente evitar spoilers. Aqui o pessoal tentando fazer com que definitivamente o Hulk com o Bruce Banner eles estejam no mesmo corpo. Eles já estão aqui, mas ainda há aquela instabilidade molecular. Olha só. Aí eu vou chegar aqui um pouquinho mais, eu também não quero soltar spoilers. esse Hulk, novo Hulk verde que está na capa da edição enfrentando, deixa eu ver aqui, enfrentando o Hulk cinza, está aqui. É meio misterioso. Quem seria esse personagem que também agora tem a capacidade de se transformar no Hulk? Tem uma outra história bem interessante que é essa daqui, onde basicamente o recado é Bruce Banner não cometa suicídio. Você tem, ainda que traga essa maldição, uma vida pela frente. É um recadinho que o roteirista quis passar em relação às ideias suicidas do Bruce Banner. E aí nós temos a edição desenhada por Todd McFarlane. Olha só. Traço já bem característico dele, ainda que obviamente ele tenha evoluído ao longo do tempo. Inclusive no título do Homem-Aranha onde ele apresenta talvez o seu melhor trabalho. Sem contar o título Spawn. Olha só. Gosto bastante da arte do Todd McFarlane aqui. Ele já mandava muito bem. Olha só. Em suma, galera, nós temos aqui mais uma edição realmente muito legal do Golia Cinza agora, De Volta ao Cinza. Uma publicação que eu acho que é subestimada. O pessoal acha que o Almigro não conseguiu fazer uma conclusão satisfatória. Eu discordo totalmente. A continuação também é bacana com a volta do Hulk Cinza. Depois temos o Peter David e a Panini ainda vai decidir qual é o formato que vai sair a publicação. Mas enfim, que nota que eu dou para Hulk da série Marvel Vintage De Volta ao Cinza? Eu dou a nota 8,5. publicação que eu recomendo para os fãs do personagem. Eu acho que vale muito a pena vocês terem desde lá da coleção histórica Marvel os 12 volumes passando por Hulk A Saga da Encruzilhada, Hulk Batismo de Fogo, agora De Volta ao Cinza e que venha logo aí a Panini descida de uma vez o formato do run do Peter David aqui no Brasil. Então é isso daí galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui! Fui!